Descobrir jovens talentos. Este é um dos objetivos da Olimpíada Brasileira de Matemática. A terceira fase começou hoje e a competição envolve a participação de professores e alunos das redes pública e particular de todo o país. Ser bom de raciocínio, dedicado aos estudos e ter habilidade com cálculos. Mais de 300 mil alunos em todo o país acreditam ter essas qualidades e estão participando da Olimpíada Brasileira de Matemática. São estudantes dos ensinos fundamental, médio e universitário. Para eles, resolver equações e outras questões que ainda assustam muita gente não é problema, mas pura diversão. Tanto que trocaram quatro horas e meia de uma tarde de passeios e lazer pela prova de matemática. Quem chegou até aqui já passou pelas primeira e segunda fases. Em Brasília, 60 alunos estão na terceira e última fase. Eu acho muito importante para o desenvolvimento da educação do país. Desenvolve o raciocínio. Estimula os alunos do Brasil inteiro a estudarem e a competirem nesse meio acadêmico. Pais que acompanham os estudos dos filhos de perto aprovam a realização desse tipo de Olimpíada. Não é só a premiação, é mais o treinamento, a aprendizagem de matemática que está mais em jogo. A Olimpíada, desde a sua instituição, nós estamos na 33ª fase, 33º ano, na verdade, são 33 anos no Brasil, ela busca garimpar talentos matemáticos. Então, são alunos que se descobrem no conhecimento matemático e têm um nível muito bom de conhecimento. A cada ano, o nível de dificuldade aumenta um pouco e o interesse aumenta também. Então, o que é interessante é que os alunos não fogem disso. Os desafios requerem que os alunos venham cada vez mais atrás de questões e eles querem isso. Olimpíada, desde a sua instituição, nós estamos na 3ª fase, 34º ano, na verdade,